Adolescentes e crianças foram sequestrados hoje cedo numa van escolar na região metropolitana de São Paulo. Eles ficaram duas horas rodando com assaltantes armados. E já houve pelo menos três casos nos últimos quatro meses na mesma região. O Lúcio nunca passou por um susto tão grande. Ele estava com a mulher, três crianças e duas adolescentes quando foi rendido. A gente fica apavorado, mas pelas crianças que estão dentro da van com a gente, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eram 5h40 da manhã. Lúcio parou para pegar mais uma criança. Nesse momento foi abordado por dois homens armados que saíram de um carro de passeio. Um assumiu a direção, o outro ficou atrás com os reféns. Ela contou que ele ficava brincando com o gatilho da arma, puxando, apertando, puxando, apertando. O sequestro aconteceu em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Depois de duas horas rodando, os reféns foram deixados na cidade vizinha de Embuguaçu. Os assaltantes desapareceram com a van e com o dinheiro e os celulares que roubaram. Só depois que tudo acabou, os pais ficaram sabendo. Quase que eu desmaiei no carro, né? Não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Não foi o primeiro caso. Ana Paula, dona de van escolar, foi vítima em maio em Taboão da Serra. A Maria Cícera também foi feita refém com as crianças que levava para a escola aqui em Taboão da Serra. Isso aconteceu há quatro meses. A van que ela dirigia naquela ocasião nunca foi encontrada. E o que chama a atenção é que os assaltantes deixaram Maria Cícera e os alunos na mesma rua em que abandonaram Lúcio e os estudantes hoje cedo. Por isso, a Maria Cícera acredita que se trata da mesma quadrilha. Uma câmera de segurança gravou o carro em que os assaltantes estavam no dia do sequestro, mas ninguém foi preso. Além do susto, ela perdeu a van que tinha acabado de pagar em cinco anos e estava sem seguro. Trabalha, levanta cedo, passa muita vontade nas coisas, na vida da gente para poder pagar uma prestação. E de repente você vê o bandido vir e levar e ficar por isso mesmo.